Hoje iremos te contar de um país que ninguém quer morar lá. E todo mundo que vive lá estão fugindo. Nem mesmo os turistas desejam visitar este local. Se você se interessa pelo conteúdo deste canal, se inscreva já para mais vídeos. Estamos a falar de um país localizado na região conhecida como Chifre da África. Sua independência foi declarada em 24 de maio de 1993, depois de ter pertencido à Itália, os Estados Unidos e a Etiópia. Tornou-se assim a mais recente nação da África. A denominação Eritreia é oriunda da expressão grega Sinus Eritreas, que se traduz como Mar Vermelho. Antigamente, era conhecida localmente como Endribahrein, ou Terra do Mar. A Eritreia faz divisa com a Etiópia e o Sudão e possui uma população de aproximadamente 3.690.1.484 habitantes, representando 0,5% da população global. Em termos populacionais, tem uma extensão territorial de 117.600 km². Existem nove grupos étnicos oficialmente reconhecidos na Eritreia. Algumas dessas etnias, como Afar, Kunama, Saho e Nara, reivindicam uma identidade indígena. A língua tigrigna é falada por aproximadamente 7 milhões de pessoas, sendo amplamente usada na Eritreia e no norte da Etiópia. Além dela, o árabe também é utilizado em ambientes de trabalho no país. A cidade de Asmara, localizada em um planalto central, é notória por sua arquitetura modernista. É uma cidade bem preservada, fruto de fases planejadas entre 1800 e 93 e 941. O prato tradicional da Eritreia é o zigne, um ensopado que pode ser feito de várias carnes. Os eritreus, em geral, comem com as mãos, seguindo a tradição cultural. Há também muita influência da culinária italiana e podem-se achar muitas versões dos pratos clássicos de massa. A Eritreia não possui uma língua oficial, mas o tigrigna e o inglês são predominantes, com outras línguas também em uso. A biodiversidade marinha da Eritreia é rica, abrigando milhares de espécies de peixes. O país destaca-se por proteger todo o seu litoral como reserva. As exportações incluem produtos agrícolas e minerais, com destaque para o ouro e a prata. A Eritreia, rica em história e cultura, tem muito a oferecer além do que é aparente, desde achados arqueológicos até sua variada biodiversidade marinha. De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano, a Eritreia é um dos dez países menos desenvolvidos do mundo, de modo que muita gente nem sequer sabe da existência dessa nação. A Eritreia segue o calendário juliano, que tem 13 meses por ano. Ainda assim, a verdade é que esse lugar ostenta algumas curiosidades que você nem imagina. Mais da metade de sua população é subnutrida. Grande parcela de seus habitantes é portadora do vírus HIV. O índice de analfabetismo chega a 36% e a maioria da população vive abaixo da linha da pobreza. Mais de 30 anos da guerra com a Etiópia devastaram o país, deixando cerca de 100 mil mortos e 350 mil refugiados. O país tem uma grande costa voltada para o Mar Vermelho. São quase mil quilômetros de praias. Pinturas rupestres das eras mesolíticas são abundantes no norte e centro do país, que mostram algumas das primeiras sociedades de caçadores do mundo. Dos restos esqueléticos mais antigos do mundo, há um cemitério de tanques. Esse país é o lar de uma das piores ditaduras do mundo. Por isso também é conhecido como a Coreia do Norte da África. Esta pequena nação com pouco mais de 6 milhões de pessoas é um dos maiores provedores mundiais de refugiados. O Reino Unido, por exemplo, recebe mais requerentes de asilo da Eritreia do que de qualquer outro lugar do mundo. Viajar para o país não é uma tarefa fácil. O visto é um dos mais difíceis do mundo. E não pense que esse será seu único problema, caso o consiga. Você também precisará obter licenças para fazer basicamente qualquer coisa no país, como deixar a capital, por exemplo. Não há caixas eletrônicos e a internet está entre os piores do mundo. Os cidadãos do país também não têm permissão para ter internet em casa. O nome do país é baseado no nome grego do Mar Vermelho e foi adotado pela primeira vez, em 1890, quando a Eritreia sob comando italiano foi estabelecida. O nome persistiu durante a subsequente ocupação etíope e britânica, sendo reafirmado pelo Referendo de Independência do País de 1993. A capital da Eritreia, Asmara, é muitas vezes referida como a Nova Roma, ou Roma da África, por causa de sua arquitetura italiana. Tudo começou depois que a Itália invadiu o país em 1890. Na época, Benito Mussolini construiu mais de 400 edifícios em estilo italiano em uma tentativa de transformar o lugar numa cidade italiana. No entanto, com todos esses problemas, Asmara, a capital, é considerada uma das cidades mais limpas da África e também uma das mais seguras. Possui ruas elegantes repletas de palmeiras, bares e restaurantes. Mais de 30% dos combatentes pela liberdade da Eritreia eram mulheres. Isso é mais do que qualquer outro movimento de libertação no mundo. A guerra de independência travada contra as forças etíopes matou mais de 250 mil pessoas. A cidade de Asmara tem como marco o Museu Nacional, onde diversas exposições com artefatos de escavações e pergaminhos antigos chamam a atenção dos estudiosos. A pobreza da Eritreia, a presença de um grande número de minas terrestres e as tensões contínuas entre a Eritreia e os países vizinhos dissuadiram o desenvolvimento de uma indústria turística na Eritreia. De acordo com a Organização Mundial de Turismo, as receitas internacionais do turismo em 2002 no país foram de apenas 73 milhões de dólar comparada a 730 milhões de dólar da Tanzânia. Desde que conquistou a independência, a Eritreia teve apenas um presidente, Isaias Afuerk. O Estado de Partido Único realizou eleições regionais pela última vez, em 2004, e não realiza eleições presidenciais desde 1993. A bandeira atual da Eritreia foi adotada em 5 de dezembro de 1995. A cor verde simboliza a economia agrícola e pecuária do país, enquanto que o vermelho significa o sangue derramado durante a luta pela independência. Já a cor azul representa a riqueza marinha, enquanto o amarelo representa seus valiosos recursos minerais. A coroa de oliveira e o ramo na bandeira vêm da bandeira da Frente de Libertação da Eritreia. Assim como ocorre com as economias de muitas outras nações africanas, a economia da Eritreia é largamente baseada na agricultura de subsistência, sendo que aproximadamente 80% da população trabalha na agricultura ou na pecuária. A pobreza é fruto da presença de um grande número de minas terrestres, e as tensões contínuas entre a Eritreia e os países vizinhos impedem o desenvolvimento de uma indústria turística. Devido à falta de liberdade política e religiosa, muitos jovens estão fugindo para países vizinhos, o que faz com que o governo puna com severas multas às famílias das pessoas que fugiram do país. De acordo com as estatísticas sobre o número de imigrantes que chegam à Alemanha, os eritreus ocupam a sexta ou a sétima posição. Que motivos levam tantas pessoas a abandonar o país, onde não há guerras sangrentas, e a partir em direção à Europa? Um relatório das Nações Unidas fala de enormes violações dos direitos humanos naquele país leste-africano. Nunca se realizaram eleições na Eritreia desde a independência. Em 1993, lê-se no mesmo documento. Além disso, praticamente não existe liberdade de imprensa nem de expressão na Eritreia. Nas cadeias do país, encontram-se milhares de pessoas que foram presas sem acusação formal. Também têm sido muitas as críticas contra a Eritreia devido ao serviço militar, a que todos os jovens da Eritreia são obrigados a fazer. O problema é que ninguém sabe quanto tempo esse serviço dura. Uma vez que os comandantes das unidades podem prolongá-lo sucessivamente, sem qualquer justificação. Em Asmara, a capital da Eritreia, não é difícil encontrar jovens que estão a considerar a hipótese de fugir devido às dificuldades em levar uma vida digna no país. No mercado paralelo, um litro de óleo custa 6 euros. Paga-se o mesmo por meio quilo de massa. Um litro de gasolina custa 3 euros. O salário médio raramente ultrapassa os 50 euros por mês. A frustração entre os cidadãos é enorme. A comunidade internacional não tem poupado críticas ao regime da Eritreia. Yemani Gebreab, que é considerado o número 2 na hierarquia do Estado, depois do presidente, responde que a comunidade internacional não conhece o país. Os jornalistas nem sequer sabem onde fica a Eritreia, mas perguntam logo como é possível ter um serviço militar assim tão rígido. O poder dos meios de comunicação social é terrível. O lar da Arca da Aliança Para muitos etíopes, o baú sagrado contendo as duas tábuas com os dez mandamentos que a Bíblia diz que foram dados a Moisés por Deus, não está desaparecido o Indiana Jones de Hollywood, só precisava ter ido à cidade de Aksum para encontrá-lo. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma que a Arca está sob vigilância constante no terreno da Igreja Nossa Senhora Maria de Sião de Aksum. Ninguém tem permissão para ver a Arca. Diz a tradição que a Igreja possui esta preciosa relíquia graças à Rainha de Sabá, cuja existência é contestada pelos historiadores, mas não por grande parte dos etíopes. Eles acreditam que ela viajou de Aksum a Jerusalém para visitar o rei Salomão e descobrir mais sobre sua suposta sabedoria por volta de 950 a.C. A história de sua jornada e sedução por Salomão são detalhadas no épico Quebra Nagast, Glória dos Reis, uma obra literária etíope escrita na língua de Ees no século XIV. A obra conta como Maqueda, a rainha de Sabá, deu à luz um filho, Menelik, que significa filho dos sábios. E como anos depois, ele viajou a Jerusalém para encontrar seu pai. Salomão queria que ele ficasse e governasse após sua morte, mas concordou com o desejo do jovem de voltar para casa, mandando-o de volta com um contingente de israelitas. Um deles roubou a Arca, substituindo a original por uma falsificação. Quando Menelik descobriu, ele concordou em manter a Arca, acreditando ser a vontade de Deus que ficasse na Etiópia. Até os dias de hoje, para os cristãos ortodoxos do país, a Arca é sagrada, e algo a que eles ainda estão dispostos a proteger com suas vidas. Isso ficou evidente no ano passado, quando durante o conflito que eclodiu na região norte da Etiópia, soldados da Eritreia supostamente tentaram saquear a Igreja Nossa Senhora de Sião após um massacre horrível. Um funcionário público da cidade disse que jovens correram para o local para proteger a Arca. Todos os homens e mulheres lutaram contra eles. Eles atiraram e mataram alguns, mas estamos felizes porque não deixamos de proteger nossos tesouros. Curiosidades da Eritreia O país é chamado de Coreia do Norte da África por ter o regime mais fechado do continente e já foi considerada como a nação com mais censura no mundo. O território do país pertencia à Etiópia e se tornou independente após uma guerra que durou 30 anos entre 1960 e 1 a 1991. Embora não existam estatísticas confiáveis, estima-se que a Eritreia tenha duas religiões dominantes, o Islã e o Cristianismo, com aproximadamente metade da população seguindo uma das duas religiões. A Eritreia é conhecida por ser uma zona que abriga espécies raras de peixes. De fato, a pesca continua sendo uma grande atividade econômica para os habitantes locais e desportiva para os turistas. Basicamente, você só precisa alugar um barco de pesca e aproveitar sua atividade enquanto aprecia a vista panorâmica da Costa do Mar Vermelho. Embaçoira é a montanha mais alta da Eritreia, contando com cerca de 3.018 metros de altitude. Ela faz parte das denominadas Terras Altas da Eritreia e está situada no lado sudeste de Debab. Em suma, a Eritreia é uma tapeçaria rica de história antiga, cultura vibrante e biodiversidade notável. Mas a sua forma de governo não tem atraído nada aos turistas, mas fora disso, há também coisas interessantes que já mencionamos. Então, você gostou de conhecer essa história da Eritreia? Na tela está a aparecer um vídeo onde eu conto tudo sobre a Islândia e como ela se tornou uma grande metrópole de turismo. Clica já e te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixa o teu joinha e fica com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal. 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 Obrigado.